o salve rapaziada beleza vocês viram no canal aí que eu já tô fazendo a raia coreana né E aí agora esse daqui já tem uns três dias que eu trabalho nessa essa manivela aqui essa manivela agora é manivela coreana que eles empinam lá na Coreia né ó tá vendo e ao cabo o top eu não coloquei rolamento eu fiz que nem eles fazem lá ó em cima não tem rolamento ó show de bola hein E aí ó aí vocês vão vão ver eu utilizando ela no canal aí beleza é bem interessante ela funciona demais é top em top demais ela essa daqui eu fiz ela grande eu já tô fazendo mais uma ali embaixo eu tô fazendo mais uma menorzinho um pouco essa daqui eu vou deixar uma linha que eu tenho aí preparado enrolada nela tá quando eu for para uns festival alguma coisa aí eu já tá levar ela e aí eu vou empinar as raias coreana vou empinar com ela deu bem fácil empinar suave a gente pensa que é difícil a forma de enrolar a gente põe a mão aqui nessas varetas né seis pontos aqui a gente põe a mão nenhuma e gira segurada apoiada aqui nessa mão aqui né esse cabo aqui e aí a gente segura nenhum desse começa a girar tá ligado agora para começa a girar aqui beleza então vocês vão ver eu eu utilizando ela aí beleza aí ó só para deixar registrado no canal aí ó é nunca vi nunca vi nada de sair no aqui no Brasil ainda né nunca vi ninguém nem o YouTube trazer isso aqui por canal e tal nunca vi aí ó vamos sair na frente de novo aí ó beleza a manivela né manivela coreana carretilha coreana não sei o nome dela ainda procurar saber eu não sei o nome dela mas tá aí ó toda trabalhadinha ó tá vendo cheio de curvinha lá embaixo que bonitinho pau tá vendo tá vendo né toda trabalhadinha para quem para quem não me conhece é minha profissão eu sou marceneiro entendeu então essas coisas de madeira assim para mim fica super fácil que nem eu já tem no canal aí eu faço carretilha normal é carretilha chilena qualquer qualquer carretilha eu faço tá ligado eu vou tá trazendo para o canal aí que eu tô esperando voltar os trampos que lá eu só separei na firma que eu trabalho lá uma parte de madeirinha com várias cores né claro escuro e tal aí eu vou tá fazendo uma uma carretilha e vou trazer para vocês ver aí tá ligado aí ó eu já fiz a do Paquistão também já tem a do Paquistão faço pipa do Paquistão a carretilha que eles usam lá do Paquistão tô fazendo a raia da Coreia e a manivela que eles usam a carretilha que eles usam aí ó beleza tem isso aí ó e dela tem dá para fazer de várias formas isso aqui é um negócio bem simples qualquer pedacinho de madeira para você ter ideia esses pedaços de madeira aqui eu catei do outro lado da rua cara que tem umas obras quer ver ó ali ó ele tem uma obra ali e na frente aqui na rua aqui ó cara fez a construção ali jogou as madeira tudo aqui na rua entendeu aí eu fui ali na rua catei as madeira ela não tava assim ela tá tudo ressecada eu lixei ó né passei um vernizinho e tal fiz um acabamento madeira aqui para os outros não tem valor nenhum os cara jogou fora aí que eu fiz aí ó tá vendo e aí se interessar para vocês essas paradinha aí eu posso tá dando umas dicas para quem quiser fazer aí isso aqui dá para fazer de quatro lado tá aí funciona funciona top demais que às vezes vai comprar uma carretilha os cara quer vender o oi da cara então aí é uma coisa que não precisa nem ó bem simples cara ó tá vendo a gente pode tá desenvolvendo alguma coisa fácil para quem quiser fazer aí ó no canal e para fazer uma coisa simples de quatro pontinha só não precisa ser de seis ponta quatro ponta qualquer um consegue fazer um quadrado né tá certo aí se interessar para vocês aí ó a gente pode eu posso desenvolver uma medida menorzinha né que funcione legal e trazer para vocês aí ó custo zero você vai pegar qualquer pedaço de madeira aí desenrolar uma dessa aqui para vocês ó tá certo é isso aí rapaziada então logo mais vai vai ter vídeo eu testando essa bexiga aí para não ver o que que vai dar firmeza obrigado pela atenção aí valeu